Sem paz, sem paz, sem paz agora, sem paz agora Faz o portão do nosso tempo, esse é o monte de meu Deus E não me dá pra que só a mulher em casa O meu Deus é o meu Deus, o meu Deus é o meu Deus Se não me dá pra que só a mulher em casa Faz o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus E não me dá pra que só a mulher em casa E não me dá pra que só a mulher em casa A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música